Deus é Deus que dá direção ao seu povo. Somos um povo que crê e vive o sobrenatural de Deus. Nestes últimos anos, o Espírito de Deus tem nos direcionado de maneira profética para viver coisas inéditas e extraordinárias. E você é prova viva disso. Já vivemos o ano da restauração de Deus, onde Ele mostrou que Ele tira a vida e dá a vida. Ele faz descer a sepultura, mas de lá faz segura. Já vivemos o ano das promessas, onde Deus cumpriu promessas que estavam esquecidas. Ele não mudou e continua o mesmo. Esse ano, Deus nos disse que é ano de aliança. Onde cada membro da nossa família foi poderosamente encorajado pela palavra de Deus a viver um relacionamento 100% comprometido e profundo com Deus que é fiel. O ano onde Deus nos disse que a nossa casa, a nossa família, seria a parte integral do plano dEle na terra. E você viu isso. O ano em que nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para este ano de 2025, nós vamos viver aquilo que Deus já tem feito nesses nove anos da pão da vida. Será um ano profético para a sua vida e para a vida da nossa igreja. Este ano nós escolhemos como um ano profético para a sua vida. Um ano maravilhoso. Nesses nove anos, Deus tem sido o Deus da provisão. E esse ano é o ano do Deus da provisão para a sua vida e para todos nós da pão da vida. Jeová Girei. O Deus da provisão.